Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Forster, bem-vindo a mais um vídeo E como sempre, todo sábado nós vamos falar do que rolou na live stream de ontem do Trove Então vamos lá, porque eu já começo falando que o evento de segundo status já tem data Finalmente, depois de 2, 3 meses, sei lá quantos tempos e eventos de segundo status Eu vou começar falando dele já O evento de segundo status vai acontecer não nessa terça, na próxima Então vai ser dia 15, então dia 15 desse mês de novembro até dia 22 vai ser a semana do evento de segundo status Então repetindo, dia 15 desse mês, 15 de novembro é a data, beleza? Então já começo falando já do evento de segundo status Então, continuando, o Dragão de Água chega nessa terça, eles não mostraram em mau comentário, eles só avisaram, né? E ele já estava no PTS e tal, mas basicamente é o mesmo esquema que o Dragão de Chocolate Porém, ele aparece no mundo de Água, beleza? Então você mata ele, pega aquelas essências dele pra craftar ovo e tal E se eu não me engano, o recipe dele, que no PTS estava absurdo de caro, foi reduzido, se eu não me engano E essa terça vai chegar o evento também, que é um evento que comemora o Trove estar chegando no Playstation 4, no Xbox One e as traduções Então é um evento de celebração Mas, apesar que ainda não tem data pra chegar nos consoles, mas eles já estão comemorando Então, basicamente nesse evento vai ficar um NPCzinho no hub Que ele vai vender um centauro de pinata por mil pinata coins E essas pinata coins, você consegue... os invasores vão ser pinatas agora Então vai cair os invasores, vai cair pinatas, acredito que só no mundo normal E esses invasores tem chance de dropar pinata coin ou dropar uma pinata jogável temática do Trove Então é uma pinata temática do Trove Eu não tenho certeza, mas eu acho que só essa pinata do Trove, ela dropa pinata coin Certo? E ela não tem chance de dropar o ovo do dragão Então, essa pinata temática do Trove, que cai do invasor, dropa pinata coin, e eu acho que só isso E não tem chance de dropar o ovo do dragão Então, vai ser uma pinata a princípio fácil de conseguir Então, com mil moedas, você consegue comprar o centauro E não só o centauro, mas cada semana, enquanto o evento durar Vai ser uma recompensa nova Então, vamos ver Então, depois de conseguir o centauro, você ainda continua economizando essas pinata coins Eles não comentaram se vai ser trocável ou não, mas eu creio que sim Lembrando que tudo isso chega na terça agora Durante essas duas semanas de evento, a princípio, não sei se vão ser duas semanas Mas, durante duas semanas, vão ter dois objetivos novos Que é, basicamente, você quebrar 200 pinatas Então, você ganha três empowers por quebrar 200 pinatas E você jogar 50 pinatas, você ganha um nightlife, que é aquele gatinho de upajama Beleza? Eles mostraram uma foto de como vai ficar o novo inventário Então, o que é, tipo, muito... É um salto muito diferente do que a gente já tem Lembrando que é só uma foto, eles vão mostrar com muitos detalhes Mas, o principal desse inventário É que tudo vai ser estacável Por exemplo, com a chegada desse novo inventário Não vai existir mais Flux Tank Porque todo Flux já vai se estacar no próprio inventário Tipo, não tem limite pro Flux se estacar Assim como o Grim, assim como todos os recursos Robótica, Robótica Fair Dust Sei lá Todos os recursos vão... Todos... Todos se estacar, então, em abas separadas Então, você não vai precisar mais, tipo, quando chega em 9, 9, 9, 9 Você vai precisar, tipo, separar em... Vai ocupar dois espaços, não? Você vai poder tirar todos os... Olha só Você vai poder tirar todos os recursos que você guarda no seu baú E toda vez que você pega, você... Só tá ocupando espaço no baú Você vai poder tirar e carregar no inventário Porque vai ter um lugar próprio pra ele Então... Tipo, vai ser muito bom Porque, né? Você vai ter tudo numa aba só E esses recursos não vão mais ocupar espaço E o principal O pó da gema vai ser todo estacável também Então, tipo, ele não vai mais ocupar espaço nenhum Então, vai ser resolvido totalmente E... Acho que a única coisa que sobrou, assim Seria a própria gema Que aí, eu acho que não tem jeito de estacar, né? Mas, pô Você já vai tirar Todo... Todo o Flux Todo o Glim Todos os recursos vão estacar E todo o pó vai estacar, então Tipo, vai sobrar espaço Praticamente o resto A única coisa que você vai guardar vai ser Tirando tudo isso vai ser gema Então, muito bom As recompensas De... Da tradução Vão chegar nessa terça Pra quem ajudou Então, vai chegar nessa terça Lembrando que elas não vão dar mastery Elas provavelmente só vão dar mastery Quando eles colocarem pra todo mundo no jogo Beleza? Então, por enquanto elas não vão dar mastery O que mais? O Avrim respondeu uma pergunta E comentou que Perguntaram se vai ter novas classes Novas classes Novas... Eh... Classgen Nova apelha... Classgen Pra as classes E o Avrim comentou que sim Vai ter segundas e terceiras Eh... Classgen Pra todas as classes Inclusive ele falou que quando eles lançarem isso Eles querem lançar tipo Tudo disso Segunda, terceira De uma vez só Então, né Mas isso Um futuro bem distante ainda Uma coisa importante Pra quem briga aí Por mastery Todos os itens De mastery Que não é possível mais adquirir Então, itens de mastery Do alpha Beta Que são aqueles estilos Eh... Por exemplo Aquela espada que eu uso Tem muito estilo de hatch Que só era disponível no alpha No beta Tem um estilo Inclusive que o O Screenheart tem Sim, o Screenheart Que eu tô falando pelo nick do jogo Que é Booty Goblin é a mulher E o Screenheart Se você sabe dos streamers, né Que é o marido e mulher O Screenheart Como ele é moda Ele tem um Um estilo de hatch Que só desenvolvedor tem Então, por isso que ele tá na frente do master Por dois pontinhos Então, por conta toda essa briga de master aí Né Eles vão tirar Já era de se imaginar, né Eles vão tirar todos os Pontos de master Que coisas de alpha e beta dão Lembrando que eles vão tirar os pontos Então, por exemplo O estilo da espada que eu tenho Eu vou continuar utilizando Mas... Né Não vai dar ponto E inclusive os aliados também Vão perder ponto Isso já era de se acontecer Vou perder um Um bom Vou desvantagem Vou Mas... Pela... Eu só caio no master mesmo Então, cair mais pontos Não vai fazer muita diferença Deram a ideia de... Eles adicionarem moedas de Patron Trocáveis de 3, 7, 15 dias Né Eu acho que seria uma boa Porque pelo preço do Patron Trocável Tá absurdo Tá chegando a 600 mil Mas enfim, né Vamos aguardar Eles comentaram Sobre as recompensas Do leaderboard Que eles devem mudar Em breve Inclusive o Abinita Falou que tá aberto A sugestão Ele deve mudar Principalmente a recompensa De master Então, né Vamos ver, né Já passou da hora De mudar Mas... Por enquanto As recompensas Tá ok Nada a reclamar E eu acredito Que seja isso De mais importante Então... Resumindo Do que vem nessa terça Vem o dragão novo Vem toda essa coisa Das pinatas Do evento de celebração E... É isso E eles deram um spoiler Já tem a data Pro evento de segundo status Então se alguém te perguntar Como perguntou Todo santo dia Dia 15 Não nessa semana Na próxima Vai vir um evento De mudar o segundo status E der um spoiler Do novo inventário Que deve chegar Acredito que nesse ano Ainda Mas... É isso Nós vamos ficar por aqui Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o like Nos comentários Se inscreva Caso você não esteja inscrito Todas as minhas redes sociais Pelices Estão em todas Aí na descrição Beleza Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau